O arco e flecha, então vamos fazer uma demonstração para vocês aqui no palco. Ok, vamos receber com uma salva de palmas e vamos assistir. A demonstração será feita pelo professor Nathanael e Luiz Cláudio. Isso, agora nós vamos chamar o professor Nathanael para estar nos explicando um pouco esta arte. Boa tarde a todos, meu nome é Nathanael, como Luiz Cláudio falou, a gente pertence à Associação Raiko, que desenvolve essa modalidade de arte marcial, que é o Kyudo, o caminho do arco. É uma arte marcial bem tradicional japonesa, bem antiga também. Começou com as tradições guerreiras e com o passar do tempo ela evoluiu para uma modalidade de disciplina mental. Então o Kyudo trabalha com a mente, ele é considerado como a essência do Budô. O Budô, para vocês terem uma comparação, as artes marciais em geral, elas trabalham com a parte física do corpo, aliado também à parte mental. Só que o Kyudo, ele é a essência, ele trabalha mais com a disciplina mental. Nós vamos fazer aqui uma breve demonstração, uma demonstração de tiro, uma apresentação mais rápida, como o próprio tiro é, porque ele se concentra mais na parte técnica de a gente desenvolver a forma do tiro. A gente trabalha com a parte técnica, que é a postura, respiração e concentração. O que a gente vai fazer, a princípio, é um tiro nesse equipamento aqui que se chama maquihara, o alvo de palha. Ele é um equipamento destinado a iniciantes e também a veteranos. A iniciantes, para quê? Para que seja trabalhado a forma, a postura do arqueiro, aliada à concentração, respiração, sem ter a preocupação da existência concreta do alvo. E a finalidade do Kyudo é isso, é trabalhar, é lapidar a parte interior do praticante. E a finalidade do Kyudo é isso, é a組ência concreta do projeto. Amém. 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 Amém.